O sol de rachar ontem em Diadema, muito calor e vitória do São Paulo no finalzinho. Com direito a voo de bicicleta do Caleri, um golaço, dá uma olhada. Aí sim, agora eu vi vantagem. Segunda-feira de carnaval, é bom ver um futebol fazendo um churrasquinho, né? Nem que seja, na verdade, só uma pausa no trabalho. Como eu estou prestando serviço aqui na casa do cliente, eu tive o privilégio de pedir para ele trazer uns amigos aqui, né? Para a gente poder estar assistindo esse jogo aí, que é um jogo especial. Trabalhar e aproveitar as oportunidades serve para o Juan, para o Éder e também para o garoto João Moreira, que estreou ontem como profissional. Rogério Senna e Poupou, vários titulares na partida contra o Aguasanto. Coincidentemente, os atletas que sentiram foram os atletas que mais jogaram nos últimos jogos, né? O que eu tento explicar é que se você colocar o mesmo time em sequência, você começa a ter grandes chances de lesão. E o Juan estava bem na partida, viu? Nesse lance, ele quase fez o primeiro gol do jogo e no rebote do goleiro, Alex Silva segurou o atacante. Pênaltis. Reinaldo bateu e fez um a zero. A Alegria São Paulina só durou uns cinco minutos. Porque ainda no primeiro tempo, o Alex Silva empatou o jogo para o Aguasanto. Quatro substituições de uma vez só, ainda no início do segundo tempo. Rogério mexeu assim porque, nossa, estava difícil jogar a bola. Não pode aceitar vir jogar três da tarde num trinta e tantos graus. A federação, o próprio clube poderia ter um pouco mais de força, porque nessa temperatura é desumano você cobrar como que o jogador renda fisicamente os noventa minutos. A vida do São Paulino parecia que ficaria mais tranquila quando o Fernandinho do Aguasanta foi expulso por essa cotovelada no Marquinhos. Mas, sabe um jogo com cara de empate? Sem muita chance de gol, os times administrando o jogo. Parecia que nada de extraordinário sairia ali daquela tarde em Diadema. Tanto que nem o pessoal da Laje estava vendo o jogo direito. Olha que é melhor prestar atenção, hein? Já que a gente está no Carnaval, vamos de música, né? A vitória do São Paulo contra o Aguasanta teve como trilha sonora uma canção que o torcedor são paulino se acostumou a cantar tem um tempo. E a salvadora, em vários momentos, toca no Calério que é gol. Aos quarenta e quatro do segundo tempo, a bola rebatida na área virou uma obra de arte. Jonathan Caleri, um golaço que traz com ele a liderança do grupo e também uma marca importante. Foi o sexto jogo seguido sem perder do São Paulo este ano. Eu acho que é importante para dar confiança assumir essa primeira posição. São mais quatro jogos. Então era importante hoje que a vitória viesse. Que golaço do Calério, hein? Olha, está terminando o Globo Esporte. Curta sua terça-feira de Carnaval. Está acabando o Carnaval, hein? Carnaval mais ou menos. Tchau. Tchau.